Fala galera, estou com mais um canal e hoje é para reagir ao rap do Creeper, versão em português pelo Killer Produções Mas é claro né, o Killer Produções faz umas dublagem maneiras, então vamos nessa, reagir a música do Creeper Vamos dar o play, ah e hoje eu estou sem o fone porque eu percebi que ia com muito baixo no outro vídeo Então vou ver se nesse vídeo vai ficar, pelo menos dá para ver se dá para escutar Espera aí, antes de começar o rap, eu percebi que eu estou com a camisa verde, e o Creeper é verde Coincidentes Vamos continuar, só parei mesmo quando me lembrei disso Porque ele chamou o Steve de querida Porque é um homem, não é uma mulher Creeper, você está com miopia, só que é o contrário Vamos né Tanto é chorar e nem implorar, qual é irmão? Eu sou o Creeper E aí, eu sou o Creeper Pode crer, não me canso de dizer Acho que já está na hora Tic toque, tic toque Olha a casa que ele disse que é toda zoada Só faltou a porta, né? Nessa casa aí, o cara que programou a casa não... quer dizer, esqueceu da porta, tipo fez o seguinte É, né Cleitinho, o que a gente vai fazer hoje... O que? Uma casa? Ah é, vamos construir Depois de ter construído... Tudududududududududududu Ô chefe, você acha que a gente não deveria colocar uma porta? Não, não, assim está bom Não, não temos nem madeira para construir uma casa direito Olha aí, a gente teve que ir na floresta Para que a gente vai construir uma porta? Vai quebrando as coisas e entra E foi assim que nasceu A casa toda zoada Coitado creepy Eu não tô dizendo aqui do casal não Que é o Steve e essa mulher aí Tô dizendo das Vá que ovelha saiu voando Que nem um avião, tipo Aí Caíram Olha que tem uma galinha ali Acho que é uma galinha Não, não, não Você não vai fazer isso, Creeper O Creeper tá tão malvado hoje em dia, né Ele não basta te matar Te destruir sua casa Não, vai matar a pobre da galinha Olha a galinha O que essa galinha tá fazendo de mal Ah, me diga A galinha tá ali parada do nada O Creeper chega E quer explodir tudo É, né Creeper Quando eu ver um de você na minha saga Você não vai escapar com vida, não Quer dizer, ontem, né Eu enfrentei um Creeper Pelo menos a minha vingança Por causa que a cara da galinha ali tava tão parada Olha a cara dela Olha a cara dela Olha, tem como eu fazer tipo isso Peraí Olha a cara da galinha Pega aqui, ó Olha a cara da galinha Não, não, não Assim tá errado Peraí, deixa eu apagar É assim que Apaga, 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 apaga E memória Toda vez que eu vou gravar um vídeo Falta memória Aí Haja memória Olha essa galinha O Creeper vai tipo fazer Aí o Creeper Olha Uma galinha Mas o que que é isso, cara Mas o que que é isso Uma galinha Coitada da galinha Não sei se ela vai voar pra cá Ou se ela vai voar pra cá Vamos ver, né Vamos voltar Dando play Olha a cartela Aí eu vou apagar Muito medo Me lamentar Querida Pare de chorar Me dá isso aqui Que eu vou te matar Creeper Pelo menos me dropasse essa espada aí, né De diamante Que eu tô precisando de uma na saga E vai E ele joga na lava Se fosse netherite, né Netherite não queima na lava Se você não Saiba, né O netherite não cai Não cai aí na lava Ai, sério Eu tenho uma história muito Boa pra te contar Estava eu e meus primos Jogando Craftyman, né Que a gente tem O A gente gosta muito de Craftyman jogando Nós tem três pessoas juntas Aí A gente tava jogando Sério O Creeper Bateu no esqueleto Não é como Peraí Deixa eu aumentar aqui O meu webcam Pra você Ficar vendo mais bem Aumenta Aqui, ó Não é como O Creeper Fez Matou o esqueleto Não Ele simplesmente Deu Uma porrada E o Creeper Não tem mão Não tem Mão Não tem isso aqui, ó Não tem braço Como é que ele deu dano Sério Ele olhou pra cima Acho que ele deu uma cabeçada Tipo Toma, Clayton Agora vamos nessa Vamos continuar Peraí Terminou mais um pouquinho, né Quantos minutos? Seis minutos de vídeo Pronto Não dá nem pra escutar Com o Creeper Se você quiser Saber o nome, né Da música Quer dizer O nome da música Não A música Vai tá aqui Na descrição Você matar a galinha Tô ainda com raiva da galinha Não Tô com raiva ainda Porque o Creeper Matou a galinha Eu ia dizer Tô com raiva da galinha Vamos Sem cuidado Nossa Peraí O Steve Deixa eu me levantar O Steve Ele veio numa só Tipo assim Tipo assim Ele não veio Ele veio Na velocidade da luz Por causa que o Creeper Ali Tava ali Vem parar lá No outro canto Aí ele disse Se gostou do meu Rap é melhor Quer dizer Se gostou do meu Rap é melhor Comentar Aí chega o Steve E dá um murrão Desse na cara E depois eu disse Não Aí vocês viram O Creeper subindo ali Olha Se você não vir Eu vou Te dizer onde foi Olha Tá vendo Aquele Creeper ali Peraí Deixa eu desenhar aqui Aqui meu material De desenhar Olha aqui Tá vendo Dentro dessa bola ali Tem um negocinho verde Era mais só isso É Já acabou Correto Pra quem dá um chute No final Deu um murrão Na cara do Creeper E depois Um chute Você já deu um murrão Ele tá caído no chão E você vai dar um chute É Mas Ah Eu já vi Esse daqui Fui agredido pelo carteiro Um box nerd ao cubo É Por causa que o carteiro Veio e Mas o carteiro é um village É Mas então foi isso galera Deixa seu like Escreve o canal Ativa o sininho E vai no canal Killer Produções Que O canal lá é massa Ele posta vários vídeos assim E a qualidade Não pode se negar Né É Mas então foi isso galera Deixa seu like Escreve o canal Ativa o sininho E Peraí Parece que eu tô Servindo para o exército Sim senhor O que podemos fazer É Mas então foi isso galera Deixa seu like Escreve o canal Ativa o sininho E tchau